MADALENA 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 Eu vejo Madalena uma festa. Eu quero ir pra Madalena pra levar a gente pra fazer Madalena. Eu queria fazer de Madalena um ponto no turismo. Madalena é como se ela estivesse voltando pro útero da mãe dela. Ela sempre fala isso. Ah, eu gosto de vir aqui. Eu durmo tão bem. Esse clima tão bom. Aqui é como se eu estivesse no útero da minha mãe. Desde os 85 anos de Dercy, anualmente, dia 23 de junho, o Dercy completo faz aniversário. O povo, de forma geral, se reúne para festejar o aniversário de Dercy Gonçalves. O museu foi o que fiz. Eu que desenhei, eu que botei. Não é museu pra mostrar rainha nem rei. É pra mostrar o amor que tinha pela minha terra. A gente sente que tá trabalhando com alguma coisa muito viva, né? A cultura, né? Você ter uma atriz como a Dercy, com a personalidade dela, que gosta de intervir nas coisas do museu, né? Ela tanto traz o acervo dela, quanto se preocupa em como organizar isso aqui dentro. Ela quer o jeito dela, né? O interesse dela é esse. Ficar a cara dela. Só quem pode fazer isso é ela. Quando se entra no museu, vem a retratação da Dercy criança, desde quando ela nasceu. Tem a caminha onde ela dormia, tem uma malinha que foi herança de uma preta que tá sentada numa cadeira de balanço, que foi a ama da Dercy. Aquela negra que tá sentada na cadeira de balanço, foi a minha mãe que me entregou a ela. Aquele pilão, aquelas panelas, aquele coador. Aquilo ela disse pra mim, quando eu morrer, você me herdeira. E ela deixou aquilo pra mim. Passando essa cena reconstituída, tem as listerias, tem as fotos. Aqueles cartazes são cópias de filmes, de alguma coisa ainda da Praça Tiradentes. E aqui, quando eles entram nessa parte fechada do museu, eles veem a Dercy Show. Esse brilho todo, essas roupas, e querem saber dela mesmo, né? Quando ela usou, o que significa essa roupa. Aquelas roupas, eram as roupas que eu fiz teatro. Fiz tudo pra Madalena ser conhecida por muita gente. Vai lá muita, muita turista. Com essas fotos aí, você consegue reviver um pouco da história dela, ver quem participou da vida dela artisticamente, tudo que ela fez de teatro, né? De teatro de revista. Fiz um túmulo faraônico. Tá muito lindo o túmulo dela lá em Santa Maria Madalena. Túmulo de rei. Eu botei uma pirâmide de cristal, um túmulo de mármore lá dentro, desses décimos de casa e tudo. Ela comentou que faz questão que o mausoléu dela fique aceso sempre, porque ela não quer ficar no escuro. Eu não fui nunca lá, mas ela conta que era numa pracinha, né? Ela quer que as pessoas, quando forem ao túmulo dela, fiquem conversando. Música Tem agora uma estátua do tamanho dessa porta aqui, porque o cara, o que ofereceu, uma beleza. Parece que você é a Portinari. Música Tem a estátua da fama, com as mãos das pessoas. Muito bonito, sabe? Música Hoje eu não vou a bingo, vou só o jogo da Gilda. Eu gosto muito assim, dois dias. Na semana eu saio fora dos bingos, vou pro jogo de casa de família, convivo. Quando ela vem aqui em casa, às quintas-feiras, a gente se... Tchau.